Eu quero ver, só as louquinhas Agora vai, uma por uma, uma por uma Só as malucas Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Com a bunda, 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 com a bunda Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Só as malucas Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Com a bunda, com a bunda, com a bunda Com a bunda, com a bunda Com a bunda, com a bunda, com a bunda Com a bunda, com a bunda, com a bunda Com a bunda, 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 com